E vai começar a race, eles esperaram pelo jogo, percebam. É, eles esperaram sair uns golzinhos e agora vai. Oi, eu sou o Jeff. Eu sou o Yutari. Eu sou o Dan. Eu sou também o Dan. E eu sou o AT Rhombus. Também não o Dan. Então, eu gostaria de falar antes de começarmos no jogo, mas o W é aqui. Então, no original Monkey Ball 2, em todas as regiões, ele disse que o W estava dando... Não estava dando, não. Ele estava com o síndrome da túnel do Carpo. Então, ele deu uma parada, mas acho que já está tudo resolvido. Ele voltou. Ok, ótimo. Você está pronto? Ok, boa sorte. Ok, 3, 2... E agora esse jogo é novo para mim também, então eu vou ficar tão surpresos quanto vocês. Ok, então 1-1, não como 1-1 no Super Monkey Ball 2, 1-1 é, na verdade, um pouco difícil aqui. Eles já começam ali no estreitinho. É, plataforma bem estreita. Isso é Super Monkey Ball 2. Você tem que dar alguns bumps. Eu já noto que eles não estão dando bumps no começo do level, então... É. Estão quicando bastante. E o Geoff já dá com vontade sobre o Tori, olha só. É, essas rampas são similares com a do 1-3 do original. Ah, agora tem um buraquinho para encaixar. No buraquinho! No buraquinho! Bem... Oh! O Geoff se embananou ali. É, e o Tori também. Oh, meu Deus. Então, o romhacking por esse game completamente me derrubou. Eu não estava esperando isso. Eu acho que começou no... Eu acho que foi no início... Ok, esse aqui parece bem padrão. Só evitar os buracos. Meu Deus, esse negócio é gigante. Ah, legal. Sempre que tem uma... Uma queda muito grande assim... O seu... O seu bounce inicial é muito grande, então... Dá para você ganhar uma... Uma velocidade para ir para frente muito rápido, né? Geralmente você alcança... Gol. Porque, como criança, eu sempre pensei... O que se eu pudesse fazer meu próprio level Monkey Ball? Eu tenho certeza que todos os jogadores que jogam este game... Todos jogaram um pouco mais um estante ou dois em seu cabeça. Então, é incrível que seja capaz de jogar algo que é custom made. E alguns de vocês vão ver que são meio que os jogadores de jogo... O que são mais importantes para os originalos Monkey Ball 2. Um... Um... E isso vai começar a ser aparente quando, eu diria, o World 4 Se você pensou em alguma coisa na última runa, você vai ter que ir para algo especial Porque alguns desses níveis são... É, tem aquele buraquinho Um bom drop Eu vou tentar ler o nome dos níveis Deve ter alguma coisa Que revele poucas strats Porque parece que já tem um bounce difícil ali para fazer E o Jeff passou E o Toro teve que iniciar o level É só, é louco de pensar que, você sabe Isso veio de uma textura, linhas e linhas Que ele mostra E talvez alguns bumpers que você põe E esse, tipo, imensamente... Tentando um pouquinho que mostra o mapa depois da fase Ah sim É, eles pulam esse negócio É, eles pulam esse negócio Bom, ainda dá para errar muita coisa então E o Toro não está fora da rede Mas uma fase de diferença Mas uma fase de diferença por conta do Jeff Tem espaço para errar uma vez É, essa é a fase de diferença Essa é provavelmente a primeira super intensa Daquela run aqui Então é um pouco de frame E então... Um monte de movimentos... Oh, ok Sete monte Mas naquele nível, o Green Goal é muito difícil de conseguir Mas você, na verdade, consegue mais frequentemente Fazendo o pause strat E... Errou o ciclo Pra quem não entendeu porque eles sempre estavam fazendo pause buffer Até na run anterior É porque eles estavam parando para ver um tempo específico no relógio E esse tempo específico basicamente sinaliza o ciclo O ciclo da plataforma, ou seja, o que for Que eles precisam acertar na hora de se mexer Ah, eu só vou fazer o que é normal Bom, como normalmente é... Algum dos dois é coreano, não Um deles é japonês É perto do suficiente Até normalmente não era uma boa ideia Certo, certo Então, uh... Mesmo se parecem que eles estão meio longe nessa corrida Uh... O menor erro pode trazer eles muito mais perto juntos Oh, sim Do que eles querem ser É... Não vai ser... Muito longe É, eu estou honestamente dizendo que Mesmo que pareça ter uma distância maior entre os dois Qualquer errinho pode acabar com... Encostar os dois de novo Não piscar de olhos É... Até um banque no... No gol não intencional É... Dependendo da fase, então É... Você vai ver Você vai ver Nossa, esse parece ser muito frustrante Você errar o ciclo dessas... Dessas rampas que saem do chão Meu Deus Então, uh... Nós também estamos fazendo o mesmo tipo de menuing Que o Yatori fez na sua rune de Monkiball 2 Uh... Uh... A única diferença é que Nós não vamos fazer a manipulação de load Oh meu Deus Oh meu Deus Ok... Deu um espacinho aí pro Yatori alcançar Nossa... Que... Oh... Achei que fosse... Ser um pouco mais complicado Passar desses negócios giratórios Uh... Uh... Agora o Infinity Loop É... É... Infinity Loop é... Deve ser... Porque... O loop tem um... Formato de infinito Não acho que há algo muito complicado agora Então... Talvez nós tivéssemos tempo para uma donação Sim... É... Tudo bem Ok... Temos 30 dólares de Lourdes Sabe... Oh meu Deus Wow... Essa runa de Monkiball foi fenomenal Talvez nós pudéssemos pegar mais? Sim... Nós podemos fazer uma ou duas Pica bom... É... Imagina que fossem essas plataformas Olá Puffball Eu te amo Leap a Face Vamos ver esse aqui Deve ser um freefall 100 dólares para o Tori Outstanding Super Monkey Ball Pirroi Né? Ok... Então o Strat right aqui é um single frame perfeito E depois um monte de movimento Então... Vamos fazer um... 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 E... Um... 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 Ele tá perguntando pra audiência se… Ele controla o macaco... Um... 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 Um Um... Um... Isso é porque você está controlando e afetando a gravidade ao redor do macaco. Então... O motivo que eu chamo isso é porque no modo de debug, você pode mudar o stage tilt-off, e o jogo vai jogar o mesmo, só parece muito desorientado. Então, não é um stage comum, todo mundo imagina que seja. E depois, você bebe muito café, você só se sente muito confortável. Se alguém tiver uma experiência com essa sensação quando você está muito cansado, e parece que o chão está se movendo debaixo de você, isso é o que se sente. Sim, praticamente. Então, Reverse Building é uma mudança para um nível chamado Building, em Monkey Ball Deluxe, onde é realmente desculpa e você vai para cima a estrutura. Ok, isso foi louco. Então, nós só fizemos isso em cima. Mandaia, isso não faz muita diferença. É uma run de maratona, ainda mais para um jogo desse que depende tanto de perfeccionismo. Olá, Gol. Então, o Tori faz um pouco de uma estratégia diferente, onde ele desculpa a linha. Mas, ainda bem legal. Esse é específico, o Chuff é o primeiro e o Tori é o segundo. Não, estou bem, estou bem. Mas eles sabem todos os tricks da mesma maneira, então... A boa coisa é que, porque esse hack está na versão americana, ele não tem o mesmo problema que ele teve com a linha de maratona, mas dessa vez, pelo menos, perde menos tempo do que na versão japonesa. Porque na versão japonesa, ela volta lá para o Main Menu. Eu não sei se nós falamos sobre o primeiro frame de maratona. Não, eu não acho que nós falamos. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Quando você está menuing para o final do stage, no final do level, há dois frames, depois que você breaka o gol tape, onde o level não acha que está terminando ainda. e se você sair para o stage select, nesses dois frames, então, você não vai te contar como ter batido o stage. Então, você tem que redorá-lo. Ele acabou de explicar aí que, depois de você quebrar a fita do stage, tem dois frames que o jogo ainda não identifica que você acabou o stage. quando você passar essas duas frames, então, ele muda os ângulos de câmera. Então, você não pode ir para o stage select muito rápido. Então, essas duas coisas têm que acontecer até que o jogo é tipo, oh, sim, você vai. Então, essa stage que o Jeff só fez e o UTORI está começando a fazer é meio legal. É um pouco de um descanso. É um pouco mais difícil do que parece. Falando de descanso, eu só vou voltar para o stage. Um pouco de nível atrás, você viu o Secret. Esse foi um referência ao Sun Shine. Ok, então, eu vou fazer um estranho muito estranho, e se eu conseguir isso, eu vou dar um pouco de dinheiro para o GDQ. E se eu não conseguir isso, eu ainda vou dar um pouco de dinheiro. E nós conseguimos. E eu conseguimos. E eu conseguimos. Jeff, meu boleto. A clássica aposta de... Se eu errar ou morrer, eu vou dar dinheiro para o GDQ. Jeff está fazendo 50 por isso, e eu disse que eu ia fazer 20 se ele conseguisse. Não, eu estou fazendo 75. Eu disse que 50 se eu não conseguisse. Oh, eu estava passando, Jeff. Então, dois 75s e um 20. 50 dólares se ele não conseguisse. E 75 se eu conseguir isso. Vamos lá. Todos os nossos boletos foram destruídos. Muito obrigado, Jeff. Tudo bem. Estou bem com isso. Eu disse que o Back Couch é aproximar as mortes por 5 dólares por mortes, mas eu não sei se eles estão contando. Eu acho que o Yotori até deu uma aproximada mais no Jof. É, depois desse bunker... Oh! Aqui está. Ele passou agora. Ele passou agora. Um... 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 E todos? Um... 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 Às vezes há um pouco de sorte, especialmente na infelizmente, mas... ... sem pausar, né? Porque provavelmente o ciclo certo do sal vem depois de segundos, eles podem esperar alguns segundos... ... sem precisar ficar pausando toda hora. Eu tenho 23 ou 25, eu tenho 21. Então, no Blackjack, isso seria ótimo, mas não tanto nisso. Eu amo a música nesse jogo. Então, a pausestra nisso é o mais rápido em qualquer run de Monkey Ball. Você tem que pausar em 0.05 segundos no timer. Então, é... ... que é dois frames antes do nível. Eu acho que isso é o terceiro frame. Mas, eu acho que... Essa fase parece... ... ou no terceiro frame. Então, sim. Esse é o nível mais legal no jogo. Desenvolvimento, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho. É... ... da hora. E essa parece o inferno. Caramba! Essas fases de... ... esses trates de box são as mais legais. É... É muito difícil conseguir... ... baixar em alguns... ... tipo, Like Speed Run Challenge. Sempre que eles... Ah, perdão. Sempre que eles vão pra trás e começam a pausar, já ficam ansiedade. Green and red goals in story mode? Good save, by the way. Good save. Thank you. And those goals in challenge mode would take you to two and three goals ahead respectively. And story mode, they're just there for points. And the points, I mean, you know, if you're trying for a high score, that's good. Or just a challenge. So, we're not actually commenting on a lot of these levels because they can't just go by really fast and can't possibly comment on everything. But most of these levels have some kind of impact. That's not very easy. And I think it looks like a character. Okay. Oh, revelando os podres dos speedrunners. A little bit of movement at the end of that level is kind of... Muy amigo. Hey, Jeff, it's your favorite level? No, it's not, actually. Is it opposite? It's so... It's getting more straight. That's horrible. By the way, they use the gamecube, right? I think it's way easier than an action to play the game. Now, I have to go through the gamecube. Well, you do it doesn't have to go through the gamecube. Well, you do it doesn't have to go through the gamecube. I think it's also the gamecube. I did it, too. So there we go. We both... No, it's fine. Both of those strats are way hard. Most of this game is way hard. It's really... Most of this game is way hard. This run just goes by. It's just... This run goes by so fast. But it's very fun. Geralmente, se algo parece fácil, ou mesmo se parece difícil, provavelmente é muito difícil. Provavelmente. Então, eu faço um pouco de stratão mais seguro no Wobbly. Então, a violência aumentou entre os runners e os viewers, que é em Pepsi. Os pre-runners exaltos estão colapsando porque eles não conseguem se refrescar com Pepsi. Se nós não conseguimos cumprir o incentivo de Pepsi Man a tempo, vai ter uma falta mundial de Pepsi. E aí vai ser um verdadeiro problema. Eu ainda não entendo o que o Pepsi Man está tentando fazer. E se ele está realmente suprindo o mundo de Pepsi, por que ele está pegando todas as que aparecem? Não, não é? Não, ele está pegando para distribuir, né? Ele está realmente visualmente impressionante. Eu amo o jeito que ele parece. Eu amo o jeito que ele parece. Então, você fica escondido por essa plataforma, toda a parte. Também é triste porque tem um nível de flip side, mas não de flop side. É isso que ele está pegando para o seu nível. Pelo visto, o Jeff já passou bastante. E o Tori eu dei uma olhadinha aqui em outra coisa. Ok. Então, o Jeff buffera esse nível porque ele é um Scrub. E você vai ver que o Tori vai fazer isso no buffered, porque ele não é um Scrum. Vamos ver se ele não é um Scrum. Mano, você o jinxou! Você o jinxou! Não! Esse nível é muito difícil de fazer no buffered. É. Olha isso. Não! Não! E então eu esqueci o Strat, porque eu estava triste. Ok, eu vou. É Choke. Eu não imagino que diminuir a velocidade torna isso mais fácil, mas ok. Funcionou pra ele. Para o crédito onde é feito, mesmo indo para isso e perdendo ele, ele ficou muito perto em muitos atentos. O que muitas pessoas não poderiam chegar tão perto. Jesus! Inercia de fato! Isso foi um bom save. Obrigado. Então, esse nível é um nível super perigoso. Tem um voo na minha cara? Olá? Por favor, não faça isso. Ele saiu na minha cara, perto da minha boca, enquanto eu estava falando. Olha, eu já tive um café hoje, ok? Ok, penúltimo mundo do jogo pro Geoff. Eu faço um Strat single frame no 9-1. Você vai ver que o Yutori, eu acho que faz uma variação diferente do Strat no 9-1. E o Feliz mexe com aquele... Aquele level... A diferença ficou muito grande agora pro Yutori alcançar, mas vamos ver. E talvez não tenha sido como por Yutori. E talvez não tenha olhado o Strat single frame a versão que é curta, mas desafiante... Lá muitos de esse nível me lembram de Monkey Ball, com um tipo pequeno, e muita coisa. Você talvez não tenha notuído no Huhn景 Rinso, mas as partes curvas das plataformas realmente estavam caminhando e baixando. Sim, por isso é chamado de Tilt Wire. E você tem que manter uma velocidade constante. Eu morri em R$ de KOK! É, apesar de eles ficarem trocando por stages selects toda hora, eles ainda completam e fazem todos os stages. Meu Deus, e o Tory faz, sei lá, stretch para um negócio frame perfect. Curioso que ele faz um negócio, sei lá, triple frame perfect, enquanto tem um stretch frame perfect. 50 dólares do Baal dizendo, cheguei em casa do trabalho a tempo para Monkey Ball. Essas fases e habilidades são demais. Ele passa por três partes de colisão. Também, uh, hello goal, peekaboo, aí você está. E depois tem outro green goal que está escondido dentro da esponja. Também, uh, esse level é o que eu vou fazer depois disso. Uh, chequeada. Desde o finalzinho. Oh, não. Meu Deus. É muito... Não. É dói de olhar. Você vai ver os jogadores morrem um pouco. É, tá ficando difícil pro Itaura, ele tá choqueando muito. Ok, World 10. Esse jogo é realmente difícil. E o Geoff já tá chegando no último mundo. Ok. Ok... o que se chama, tipo, o Hex Nossa, cirúrgico, o nome desse stage é realmente cirúrgico Olha o tamanho da plataforma Então, 10-3, 10-8 e 10-10 são as 3 estadas mais difíceis E eu acho que é só... É algo... Essas são palavras para isso Eu não... Eu tenho outras palavras para isso, mas... Nossa, que layout escroto Eu acho que a melhor palavra para descrever o World 10 seria Meio? Meio, meio, rude Nossa, que... meu Deus do céu Eu não ia dizer isso, eu gostei Bem, talvez não, talvez não, não é gostoso, mas definitivamente frustrante Aaaaaah Os chokes rolando agora na Last 3 feijou Enquanto isso, o Tori tá... Tá passeando no nome Chegando 2 horas no 10-10, então, se isso te conta como difícil é Tipo... A pessoa que está jogando aqui, tem 2 horas nesse nível Então, nós vamos fazer... Nós vamos fazer isso, porque, novamente, é no Scrum Ok, pause e Buffer Esse aí é o Ultimate Scrum mesmo, meu Deus Eu não me sinto assim Aeeeeee Parece eu e o Romulo jogando Pepsi Me pela primeira vez Quem, quem, quem hates pause e Buffers E... Provavelmente estaria gritando ao Jeff muito por... 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 De fato, o Bar Hunga vai, provavelmente... Me enviar uma mensagem e me furar E isso é tudo bem Eu o venho Enquanto isso, o Tori errou mais uma vez no 10-2 Vamos ver se ele passa no 10-3 mais rápido Isso vai dar uma vantagem pra ele Quer dizer... Vai diminuir a desvantagem dele Vamos ver... Ó... Foi até mais rápido Meu Deus Que essa parte aí é... Que cara... A primeira frame é a única frame que... Que... Ok, nice Tem diferentes setas de frames Dependendo do que... Sem Buffer, hein? Sim Então, nós apenas deslamos daquele Bracket E... ... E esse nível é só... Esse nível é só... É só divertido de jogar O... O segundo... O segundo dos estados de Hex O ruim é que... É difícil pro... É difícil pro... Pra todo mundo... O mundo O que tá chegando a? É, essa punha foi e não funcionando então... O que tá chegando a? O quê tá chegando a? O segundo do Link LDE dizendo... O que tá chegando a? Obrigado pelo grande evento. Agora que a Alemanha saiu da Copa, eu tenho mais tempo para aproveitar a SGDQ. Eles não estão ouvindo. Ok. Eu espero que eles não. Oh, não se preocupe. Eles vão ouvir. Eu quero dizer, eles vão ouvir. De um jeito ou outro. Olha só esses pulos. Ok, então esse é o 10x10. Você pode dizer que é a culminação da corrida ou outras jogadoras. Esse é o SEJA que me levou 2 horas para batar. Não é fácil. O oposto é muito difícil. É muito difícil. É uma rolação. Culminação o nome do SEJA. Então você, Tori... Nossa, o que é isso? Caramba! É uma plataforma muito pequena que eu não deveria ir para. Porque eu vou perder por um minuto. Eu vou fazer isso mais fácil. Então, se eu não... Se eu não perder o gol no botão aqui. Mas os vídeos vão ficar disponíveis no nosso canal. Então você vai poder assistir com os nossos comentários. Foi muito hype. E agora você vai ouvir um áudio fabuloso de você, Tori. Pegue isso. Uh oh. Nós vamos deixar você ouvir isso. Uma pobre macaquinho gritando desesperado. Então... E aí o... Quando o runner escolhe o teammate, né? Então, cada um tem os seus próprios critérios, mas geralmente eles tentam pensar em quanto tempo, em média, eles demorariam para completar o run, considerando que é uma run de maratona, ele pode gastar mais tempo tendo que explicar coisas ou cumprir algum incentivo. O padrão geralmente é, deixa eu pensar em tudo que pode dar errado e adicionar os minutos da perda e mais um pouquinho. Quando o cara é muito maluco, ele nem conta isso. Eu não recomendo. Tem uns que colocam os estimentos meio ousados. Sim. Time. GG. GG. Good race, good race. Good race. Ok, então foi Super Monkey Ball 2. O que é Super Monkey Ball 2. Nós temos um teste de suporte que são esses jogos alternativos para Monkey Ball 2. Se você está interessado nisso, eu posso oferecer um link para isso no meu Twitter, eu vou teantar e vocês podem se juntar. Você deve ir seguir o Tore, ele é incrível. É, isso foi Super Monkey Ball 2. Monkey Ball. É isso aí. Não sei se pronuncia Monkey Idol, Monkey. Kede. Obrigado por ter nos assistido. Enfim, podemos ver aí na...